A Vila Branca do Sol, em que Dom Nuno Álvaro de Pereira assentou um castelo de seis torres e um solar da sempre-noiva, a mais bela e característica construção gótica maurisca do Alentejo, insiste pela nona vez consecutiva na promoção de algo que a distingue em todo o mundo, a arte de bordar e os seus famosos tapetes. As mãos áveis e engenhosas das mulheres que escrevem e desenham, com a lã tingida de forma quase mágica sobre o linho, as mais belas orações, as mais ricas iluminuras, as mais perfeitas formas geográficas resistem no tempo, com grande sacrifício, à espera da tão famigerada certificação. Neste local e neste sítio temos chamado a atenção todos os anos que se realiza esta iniciativa, para a necessidade de se avançar de uma vez por todas para o processo de certificação do tapete de arraiales. E para se implementar também, de uma vez por todas, esse processo de certificação e a instalação do centro para a promoção e valorização do tapete de arraiales, decorrente de uma lei aprovada por unanimidade na Assembleia da República, que é a Lei 7 de 2002. E nós sempre temos dito, se todos os deputados de todos os partidos consideraram a necessidade de defender um património com esta importância, por que razão é que, desde 2002 até agora, sucessivos governos, não foi apenas um governo, mas sucessivos governos, não implementaram essa lei. Gostamos em atender. Não está em causa uma grande despesa que possa contribuir para o aumento da despesa pública. Não está em causa uma grande despesa que não possa contribuir para a redução do déficit que hoje muito se fala. Então, o que está em causa? Incompreensivelmente, nós não sabemos o que está em causa. Talvez uma omissão, talvez um certo laxismo. O que é certo é que chegamos até hoje sem que o processo de certificação do tapete esteja concluído. Eu formulo este desejo e este voto de que, em 2012, nós aqui nos encontremos noutra situação, já encarando com outra perspetiva a evolução do tapete a reales. E nós até gostaríamos que estivesse cá um membro do Governo que tivesse despachado o tal processo de certificação. A tal palavra concordo. Na sessão de inauguração da iniciativa O Tapete Está na Rua, o Presidente da Câmara Municipal da Real, Jerónimo Lóios, afirmou que este evento não teria sido possível sem o apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo. Contámos com o apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e da Turismo de Portugal. Talvez me atrevesse a dizer que sem esse apoio a própria iniciativa poderia estar em causa. E aqui compete fazer o primeiro agradecimento ao Presidente da Entidade Regional de Turismo, presente aqui na mesa, Ceia da Silva, a quem eu, em nome do município da Real, queremos agradecer mais uma vez a total disponibilidade e colaboração, sem a qual, como digo, muito dificilmente a iniciativa deste ano se poderia concretizar. O Altarque agradeceu ainda à população, dizendo que no evento participa mais de um milhar de riolenses, entre escolas, grupos culturais, associações recreativas e desportivas e figurantes, que vão animar estes dias até domingo esta localidade. Estas e outras notícias em diariodosul.com.pt